Música Fala galera, aqui o Falou no Beacons, é que sempre trazendo mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galera Diretamente da nossa série Pokémon Evolved, o que que a gente tá trazendo de vez em quando Galera, é o seguinte, devido a quantidade de likes que a gente teve no último vídeo lá Um apoio gigantesco de vocês, tivemos quase mil likes galera, assim a gente fez o vídeo assim Só pra dar uma variada Ah, gostei muito, continua assim galera, mil likes em padrões por vídeo aí, pra mim já tá ótimo Ah, a tendência é aumentar galera, ih, vamos fazer o seguinte galera, teve uma atualização no Pokémon Evolved de novo Não sei o que que saiu galera, sinceramente eu não sei A gente vai ter que dar uma pesquisada aqui, pera aí, pra falar a verdade, segura as pontas aí que a gente já vai descobrir Beleza galera, ah, dei uma pesquisada, não consegui achar nada a respeito galera Então, vamos ter que contentar com o que temos aqui Ah, eu não tenho crédito galera, então a gente não vai conseguir fazer o negócio do Mewtwo lá que a gente falou Deixa eu pegar, ah, agora, ah, eles mudaram o nome dela Agora é Mega Stone e Mewtwo Eita É uma Stone que transforma o bicho em Mega? Eles mudaram o nome dela, deixa eu ver É isso mesmo galera, eles mudaram o nome Ah, 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 botaram o desenho na tesoura, calma assim, eu tô confundindo Botaram no meio do Pokémon, que merda que é essa? Tá querendo falar que é o Scissor? What the fuck? Não nada, caraca, tem vários Pokémons da hora galera Mas, como prometido A gente ficou de fazer o Mewtwo pra vocês Com esse negocinho aqui pra ver que se vira alguma coisa Provavelmente eu não vou ter crédito, mas eu vou puxar Só pra mostrar pra vocês 5.000 de crédito, falta um pouquinho de crédito, calma aí Beleza Vamos lá Mewtwo sendo craftado Eita, prelo, tá a velocidade de Charmander Ai, cara, que bicho tá pistolão, velho Olha a velocidade daquele outro ali, cada um mais rápido que o outro, velho Você é louco, Cachoeira Ei, Choco, você não é agressivo não, né? Olha que da hora, galera Oh, oh, que isso, cara, calma Olha a galera Cachoco Olha o nosso seu galéu ali, ó Bicho lindo, né, mano? Pena que Tá bastante bugado, a gente Deixa eu ver se ainda tá bugado Deixa eu ver quantos milídeos que ele tá dando Ainda tá bugado, galera Ele distribuía pontos aleatórios A gente botava milídeos e aumentava vida, estamina E sei lá mais o que Era meio aleatório os status dele, galera Provavelmente o Mewtwo Eu acho que o Mewtwo não vai tá assim Porque a gente já usou ele na Quando a gente tava fazendo a série E ele não estava bem muito bugado Então eu acho que ele vai tá bom O que leva 600 Nasceu bom Uma vida bem baixa Me li muito baixo Esse raio laser dele aqui é o melhor, cara Que bicho absurdo Olha só, galera O Mewtwo é muito fodástico, galera Na moral Olha a velocidade desse bicho Meu Deus do céu, Berg Por que que cês faz isso comigo? Me bota um bicho dessa velocidade na minha mão, cara Não faz isso comigo Toma, miséria ruim Galera Toma Ih, escondeu atrás da parede Maluco esperto Aí fica no chão Fica mais fácil da gente tacar Ai meu Deus Ai meu Deus Casta o negócio Ah, vamos na porrada Vamos ver o que aconteceu aqui na porrada Eita, prelo 1325 Toma, então Então tome, vacilão Tome, vacilão Toma Vai mexer comigo, vai Beleza Eita, prelo Todos estão iguais, galera Todos Se aumenta um status Ele distribui bastante dos outros Que doideira isso, né Esses novos sistemas que eles colocaram, né Ó, eles escalaram Tá escalando tudo Eu acho que isso é algum bug Não sei Vamos ver quanto que melhorou Do nosso daninho aqui Melhorou pra micharia Por causa desse negócio De distribuir pra tudo Tem Ele não tá ficando tão Absurdamente forte, galera Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Esse cara até é speed, mano Opa Será que a gente consegue matar? Será que a gente consegue matar? Vamos ver quanto Nossa, a gente tá muito rápido Por causa do negócio De distribuir tudo Meu tio versus Lug, maluco Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar O Lug só corre Vamos dizer bosta Vem pro fight, cupado Vem pro fight Não corre, não Não corre, não Toma Na tua orelha Vou te destruir, rapaz Não adianta fugir, não Morreu Nossa, o Lug é nesse level 1 Que bugado Opa, um espino Um espino Espino Você entra na água? Entra na água Que isso, velho Isso não é um pokémon, não Isso é um lord das trevas Toma, então Toma Gostei, não Vai correr Toma 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 Vem cá Vem cá Não corre não Ah, parou de correr Mas deixa eu sair daqui Por favor, obrigado Tchau Calma aí Caraca A gente acertou Todos Caraca O espino deu muito XP Não adianta querer vir me pegar no chão, não Estou preparado contra vocês dois Então vem, então Vou matar os dois juntos Já foi um Agora é você Você não vai aguentar Perante ao meu poder Toma Sai daqui, misera Sai Sai daqui Vem cá Vem cá Vem cá Toma Toma Pra finalizar Falou, Zé Deixa eu ver que leve que ele tá 671 Beleza Vamos ver como é que funciona essa parada Eita, prela Tá devoluindo Eita, caralho Cadê? 1000 2 X Eita, caralho Tá misera, galera Que que é isso, véi Caraca Olha esse aqui Eu nunca tinha visto lá, véi Que que é isso? Tá prela Meu Deus, galera Olha que bicho da hora What the fuck, mano Ai, mas arranca menos, né Eita Que isso Que isso What the fuck Ai Que isso Ele cega Olha o bolão que ele taca, véi Galera, é muito da hora Só tá um pouquinho fraca ainda Na verdade Eu não sei como é que funciona essa magia Porque o Vico O outro ali morreu Toma Toma, vou adorada Toma Deixa eu ver se ele não faz outra coisa R Geralmente R faz alguma coisa P Também não Olha o bicho paralisou Boom Caraca, véi Que doideira Vamos ver se ele tá no mesmo padrão Dos outros Não Esse daqui vai ficar forte, galera Muito forte Esse daqui vai, galera Esse aqui vai ficar monstrão, cara Agora sim Não tá no mesmo padrão dos outros Quer ver? Quer ver? Vem cá, saber tof de merda Eita Caraca, olha que da hora, véi Isso é mó bolão Olha Olha Meu Deus, cara Mano Ficou muito da hora Caraca Se você acertar Seria legal Tá Isso aqui é mais fácil de acertar 8k, véi Meu Deus Cadê? Eu preciso achar um bicho mais forte Vem cá Vem cá, Charmander Pum Meu Deus do céu Ele ainda forma uma dele Com esse ataque Olha a risadinha dele, galera Pera aí Vamos entrar, preciso ouvir Ó Ó Ó Wtf, véi Que bicho do satã, mano E nessa daqui Ó É É difícil acertar, Jorge Vamos, adorei, então Tá achando que você vai espertão, né? Tá achando, né? Ó o tomo voador na testa aí Caraca, meu Deus Que nem lembro desse trabalho E aí, cara Como é que faz pra gente acertar essa parada? Mewtwo Mewtwo Você viu? Ele fala Mewtwo Quer ver? Olha que da hora, mano Que loucura Nossa A rapidez sumiu Desintegrou, galera Mewtwo De novo, de novo, de novo Caraca Vamos lá, vamos lá finalizar com isso Acabar com essa parhaçada BOOM Caraca Não, é lá, véi Ih, erramos Vamos resolver, vamos resolver Galera Galera, que bicho da hora, véi Caraca Gostei demais desse bicho, galera Eu abaixei um pouquinho O SFX Aumentei o SFX, na verdade Pra vocês ouvirem Vamos ver como é que não vai matar Esse Lug agora Olha só A diferença Ai, ai Caraca, mano Mano, eu vou tirar a música Na moral, peraí Beleza Mewtwo Ixi Ok Vai, taca o Mewtwo aí Ah Nossa 13k 13k Ixi, é muito difícil acertar esse negócio quando você tá no chão Essa aqui não Oh, mas aí, por que você ataca no chão quando a gente não quer? É assim, a gente tem que olhar pra baixo pra atacar no chão? Não, não é Eu não faço ideia de como é que você funciona, não Esse ataque seu, não Será que não tem nenhum outro ataque, mano? Pior que o misério do desenvolvedor não fala Ah, vamos ver aqui Aqui não faz nada F, não G, T Y, U J, K K é pra olhar pra ele Caraca, mano Mas ele é muito da hora E aí, pichão Vai querer tretar? Ai Tomei retorno E a outra build aqui Sai fora, build Toma uma voadora na testa Beleza Vou querer ir na ilha dos carnívoros pra ver que Pokémon que tem lá Na ilha dos carnívoros? Não, né? No vulcão O mapa deu uma atualizada, galera Na verdade, deu uma porrada de atualizada no devulcão Eu não sei o que mudou Além de ficar azul O mapa ficou azul, galera Não sei se vocês estão percebendo Mas ele tá azul Não sei o que fizeram, galera Eu sei que Ficou meio azulado Não sei o que fizeram, não Não sei se é porque ele é na lua Que o cara quis dizer, sei lá O carro da lua ali atrás Tá vendo? Que tem aquele mundo ali Não sei Alguma coisa ele fez que deixou azul Vamos lá, bichão Acelera aí Olha que da hora Oxi Ele tá aqui pro lado que eu tô olhando Não, não é não Olha, é um Um vácuo Tá com um vácuo, mano Pena que não aumenta o dano, né? Mas slow, bichinho Fica com aquela visão de dilo Aquele com aquele negocinho que o dilo taca Fica igualzinho Ah, eu ia perguntar se você comia fruta Mas aí eu vi que Agora que eu lembrei que eu não botei fruta no seu inventário Beleza, tamo chegando aqui Eles mudaram demais esse vulcão E aí, cês tem raiva de mim? Cês tem raiva de mim? Vem me atacar, vem Você também Vem cá, o Sabertufo também Vem Vem todo mundo Vem todo mundo A hora da extinção chegou Pra todo mundo E não adianta correr Falou Caraca, hein? Tem um Weaver aqui Ó, tem gigano Destrava, eu quero ele matar Tá, esses rex primeiro E aí, seus rex Vem cá, brigar com o meu tio Vem 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 BOOM Deixa eu separar Essa treta aqui Galera, que eu não gosto de treta Para de treta Pra você também Cadê aqueles giganos? Meu Deus Sai, visão Oi Vai que a gente caiu na lava Cadê o gig... Ali Olá, gigano Sai que deu ruim Pera aí Vamos ter que utilizar Da nossa nova técnica Até ele regenerar a vida Ai meu Deus Tá vindo Miserável não acerta Ai Esse gigano arranca muito da gente Miserável Eu não tenho nenhuma poçãozinha de vida, né? Pra variar Seguinte A gente vai ter que entrar Atrás dele Pior que ele vai ter 80k de vida Vai ser fácil não Ah, acertar mesmo Calma aí, calma aí Vamos por cima Miserável Aí, acertamos Tá acertando Tá dando certo Ele tá querendo bater no Rex Ele matou o Rex Seu traíra Você matou seu parceiro Ai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Matou seu parceiro Agora você vai morrer Ai Toma poder Da orb do Mewtwo Taca de novo Errou Não Não é assim Alô Vacilão Levo 800, galera Por isso Esse sofrimento todo Caraca Tem um even aí Eu quero upar Sério? Não tem um even aqui? Ué Ah, tem ninho Eita ninho Com dois ovos Eita prela Sério? Levo 100 aí Me... Oh, seu level mais alto Que dá pra ter aqui Levo 1.200, mano O servidor dos bichos Level máximo é 1.200 Ai Os donos chegaram Alô Qual que é o próximo? Vem 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 Quem que é o próximo? Cadê? Cadê o outro ninho Que eu tinha visto aqui? Eu vi outro ninho aqui Cadê? Pra passar Não tenho medo não Caraca Os bichos botaram Dois ovos Nossa Qual que a gente caiu, galera? Level 2.233 E 1.33 Poxa Tem paz? Tem paz Vem então Vem achando que vai fazer alguma coisa Eita porra Isso aqui é forte Pai caraca Errado Alô Caraca, galera Mil e duzentos Aquilo ali Que a gente matou Meu Deus, cara Chega Vambora pra casa Chega de brincar Senão não vai perder Nossa Mega Mewtwo, velho Você é louco, velho O Mewtwo é bem forte, galera Olha 18k agora Nossa Matamos tudo What the fuck is that? Que isso? Que miséria é essa aqui? Qual que é o nome desse bicho? É o Tiranta? Caraca Ele me arrancou 2k e 500 Ele me arrancou 2k e 500, mano Doideira Sai fora Caraca, galera Que bicho bravo Galera, é o seguinte A gente tá aí Em busca de séries novas Mods novos A gente vai pensar aí Quais séries a gente vai colocar Quais mods A gente tá dando uma olhada em alguns Eu acho que vou fazer um vídeo pra hoje também Mostrando os possíveis mods Pra gente tá iniciando a nossa nova série Porque as que já tem Já tá um pouquinho embaixo Já caiu um pouquinho Um pouquinho não Já caiu bastante azio Então a gente vai tá dando uma modificada aí Se quiserem deixar sugestões também E Seguinte Nosso dia fica por aqui também Se você quer ver mais vídeos de Pokémon Faça igual fez no outro vídeo Deixa uma porrada de like pra gente aí Chegar nas casas dos meus E a gente faz mais um vídeo aí Pra vocês, galera Então Se você não for inscrito Se inscreve também E é isso aí, galera Valeu, falou É nóis Fica com Miu-tchoo Miu-tchoo E uma risadinha Falou, galera Miu-tchoo Miu-tchoo